Nesse vídeo eu quero dar uma passadinha básica sobre o painel no novo estúdio de criação. Bom, entrando aqui no estúdio, vai ter painel, essa parte aqui, e é aqui que nós vamos falar hoje. Essa parte é a parte de entrada aqui do canal, onde vai aparecer o seu envio mais recente. Ele aparece já com algumas estatísticas, tá vendo? Aqui aparece as estatísticas do vídeo. Você pode clicar em ver estatísticas do vídeo, que vai aparecer mais. Você pode clicar também em ver comentários desse último vídeo que você publicou. Aqui no meio tem notícias. O YouTube dá algumas notícias aqui para você. Você pode passar aqui e ver mais notícias, bem legal. E basta clicar em assista o vídeo que você vai ver algumas informações. Aqui do lado direito temos aí estatísticas do canal, um resumo das estatísticas. Você vai ver o número de inscritos, o aumento de inscritos nos últimos 28 dias vai estar aqui. E aqui é um pequeno resumo, onde você vai encontrar visualizações, tempo de exibição, receita também. Aqui embaixo você vai encontrar principais vídeos aqui. Você tem a opção de acessar as análises do canal. Você vai ver os vídeos que tiveram mais visualizações nas últimas 48 horas. Vai aparecer os três aqui, tá vendo? E esse vídeo responder perguntas no Instagram foi o mais assistido nas últimas 48 horas. Aqui também você tem a opção de ideias para você, onde o YouTube vai te dar algumas ideias, receba dicas para facilitar, otimizar a pós-produção. Aqui tem a postagem mais recente da guia comunidade. A última postagem que você fez na sua guia comunidade. Você clicando, você já pode ir para a guia comunidade lá para você responder. Então aqui tem as marcações, como gostei, comentários, tudo aqui na guia comunidade. E aqui embaixo tem os inscritos recentes. Aqui você vai encontrar, aqui logo de cara, os três últimos inscritos do seu canal. Claro, inscritos que divulgam publicamente as inscrições, porque depende da configuração de cada canal. Tem canal que oculta as inscrições, então esses não vão aparecer aqui. Então aqui aparece os inscritos mais recentes do canal. Você pode clicar em ver mais, todos os inscritos recentes dos últimos 28 dias vai aparecer. Aqui na frente você tem a opção de se inscrever nos canais, você pode se inscrever. Você pode conhecer algum canal por aqui e se interessar e se inscrever também. Então vou fechar. Então dei uma passadinha básica sobre essa parte aqui de entrada do novo estúdio de criação, essa parte de painel. Aos poucos eu vou trazendo mais conteúdo sobre o novo estúdio de criação. Espero que você tenha gostado, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever.